Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro e Boves, se inscreva aqui no canal. Para quem ainda não sabe, quem é novo aqui no canal, nosso treinamento começa todos os meses. Treinamento para criptomoedas, bolsa de valores, mercado fórex, mercado de câmbio, método para ganhar com as oscilações do mercado e método fundamentalista para você montar uma carteira para longo prazo. Então todos os meses começa o curso, vagas limitadas, entre em contato para se inscrever e você ganha de graça o grupo secreto de sinais, que são sinais para trade em todos esses mercados e tem os sinais da criptocarteira completa oficial B-Future, utilizando a nossa metodologia. Método fundamentalista para longo prazo, usando o método de Benjamin Graham, mais otimizando com o método gráfico que acerta as oscilações do mercado, permitindo que você compre bem abaixo do valor intrínseco, otimizando o método do Graham no processo de compra. Entre em contato também para saber mais. Então vamos começar pessoal. Muito bem, o Bitcoin e as criptomoedas. Qual é a situação atual então do Bitcoin? Ele vai subir, ele vai fazer a correção então como eu venho projetando. Bom pessoal, em relação aos sinais de holding, para a gente comprar e segurar o Bitcoin para longo prazo, para ganhar no buy and holding, está nas minhas redes sociais, eu não faço vídeo todos os dias aqui, não dá tempo. Então aqui na parte inferior do vídeo, Facebook, Telegram, Twitter, o Telegram principalmente que garante o recebimento das notificações, se inscreva urgente para receber os sinais e as análises diárias que eu faço do mercado de criptomoedas e as suas projeções, e se é para comprar ou não. Lembrando que os três últimos sinais de graça que eu passei para o Bitcoin, os três deram lucros aí acima de 30%. E é o seguinte, então se inscreva nessas redes sociais e vamos aqui então voltar para a análise do Bitcoin. Bitcoin ele fez, desde aqui foi alertado que faria essa tendência de alta, fez as três ondas, a partir das três ondas foi detectado que faria essa, que faria essa, foi recomendado compra aqui para longo prazo, aqui também, foi feito o trade aqui ao longo do tempo, todo mundo que acompanha minhas redes sociais vivenciou isso, e daí nessa quinta onda, fez o padrão fractal da morte após o sinal eagle que ocorreu aqui. Então existe a probabilidade do ABC corretivo ou ABC apocalíptico, que pode ser a versão grande, não sei qual vai ser. Tem o ABC apocalíptico pequeno que é até a média 21 e o grande que é até a média 8.9, ou seja, nos 20k ou nos 40k, que seria a correção do Bitcoin. Existe essa probabilidade iminente, tá? Mas se a gente pega o gráfico do Dow Jones, o Dow Jones também anunciou que faria esse ABC apocalíptico e ele fez um padrão de neutralização do ABC apocalíptico. Ele ignorou o padrão psicológico, fez novo topo e fez um padrão aqui no nosso indicador de força de pressão comprador extrema. E por isso, por conseguinte, o Dow Jones volta, então, ter probabilidade de continuar a fazer topos e fundos ascendentes. Se um padrão similar acontecer no Bitcoin, então pode continuar a bombar. Eu torço para que continue a bombar, eu torço para que o Bitcoin vá para 100k. Mas isso não é análise, isso não é projeção, é a minha torcida. Então, eu quero que o Bitcoin vá para 100k, passo 100k, vá para 150 mil e continue subindo. Então, vamos torcer, porque a probabilidade ainda se mantém para fazer o ABC apocalíptico. Pode ser o pequeno ou pode ser o grandão, né? Então, vamos aqui aguardar essa condição técnica. Daí, se no ABC apocalíptico houver um padrão que indique finalização do ABC apocalíptico para continuar, a gente compra para longo prazo ou faz trade nessa região. Se iniciar a tendência de baixo, a gente vai fazer trade vendido. E se o Bitcoin iniciar a tendência de baixo. A probabilidade é de 55% de chance da tendência de alta continuar. Ou seja, no máximo ela bate aqui, tem muito mais chance, não, um pouco mais de chance de continuar a tendência de alta. Essa é a expectativa quando a gente tem uma possibilidade desse ABC corretivo apocalíptico, tá? Um detalhe, então, né? Ah, Leandro, então essa correção do Bitcoin, ela vai influenciar definitivamente na queda de todas as altcoins? Pode ser que sim, né? Mas não é tão certo isso, por quê? Eu venho anunciando já há muito tempo sobre a dominância do Bitcoin. Então, vamos ver aqui no gráfico da dominância. O que vocês têm que entender é o seguinte, pessoal. É impossível pelo gráfico, somente por um padrão gráfico, ver num padrão gráfico e saber que daqui a 10 anos o mercado vai valer tanto, tem tanto de valor intrínseco somente pelo gráfico. O gráfico, ele mostra a psicologia do mercado, do qual o efeito provável dessa psicologia do mercado, que é visível pelo gráfico por meio de certos padrões que eu opero, eu ensino isso no meu curso. Você consegue saber a probabilidade de fazer uma oscilação ou para cima ou para baixo. E a probabilidade dessa oscilação durar tendência, pode durar 3 meses a 6 meses. Então, de 3 a 6 meses eu consigo acertar alvos, eu consigo acertar tendências. De 3 a 6 meses. Então, curto e médio prazo, o gráfico acerta. Então, eu uso essa probabilidade do gráfico para eu fazer compras melhores. E a mesma probabilidade no gráfico de preço se aplica também para o gráfico de dominância, porque envolve preço. A dominância do Bitcoin está involucrada com o preço. Está involucrada diretamente com o preço. É o quanto de dinheiro está alocado em um certo criptoativo. No caso do Bitcoin é 55%. Estamos aqui já a 54%. Só lembrando, pessoal. Quem está no nosso grupo secreto de sinais, há um ano atrás, quem entrou no nosso grupo secreto de sinais há um ano atrás, está lucrando aqui. As criptomoedas e tokens são confidenciais, mas esse é o nível da nossa carteira. Não existe esse nível de valorização em bolsa de valores. A gente está no mercado no começo, ainda dá tempo de você entrar. Tem criptomoedas aqui que podem, a partir dessa valorização ainda, bombar 10 a 30 mil por cento. Então, ainda dá tempo de ganhar muito dinheiro, só que no longo prazo, nesses tokens e tokens na modalidade buy and hold. Então, a gente está com esse nível aqui de valorização na nossa criptocarteira. E o Bitcoin, então, ele vem fazendo essa queda. Então, quer dizer, há uns um mês, dois meses atrás, eu alertei, deu sinal Eagle, tem 80% de probabilidade, só que é um sinal Eagle de queda para cair. Então, já fez a primeira onda de baixa, tende a ir para 50% da dominância do Bitcoin e continuar a caindo e fazer pelo menos três ondas de baixa, podendo chegar a 40% de dominância somente do Bitcoin. A nossa metodologia, ela acerta essas oscilações, já provei aqui com trades reais, de sinais para trades reais no Bitcoin. Em vários mercados, somente pelo gráfico, dentro de três a seis meses, tem como acertar as oscilações do mercado. E isso também se aplica para a dominância. Vários sinais da nossa metodologia está funcionando plenamente aqui no gráfico de dominância. Porque é um gráfico que ele está baseado no preço, embora seja um percentual de um capital que está reservado, alocado em uma certa criptomoeda. No nosso caso aqui é o Bitcoin. Uma pergunta que muita gente faz, Leandro, se o Bitcoin vai diminuir a dominância, então ele vai cair. Não necessariamente. Na descrição do vídeo tem o link da teoria dos 4.5 trilhões que vão migrar inicialmente para o mercado de criptomoedas. Então, vai entrar mais dinheiro no mercado de criptomoedas e o market cap do Bitcoin, que é de 1.1 trilhão, o market cap do Bitcoin. E esse market cap, ele pode aumentar. Então, vai para 4.5 trilhões, mas o market cap do Bitcoin pode ir para 1.5, 1.8, 2 trilhões. Eu acredito que o Bitcoin vai chegar a 2 trilhões de market cap atingindo os 100 mil dólares, ficando um pouco acima dos 100 mil dólares. Esse é o valor intrínseco do Bitcoin determinado pela nossa análise fundamentalista. Desde 2017, foi determinado esse valor intrínseco do Bitcoin por meio do nosso método. Portanto, mesmo a dominância do Bitcoin indo para 40%, vai entrar mais dinheiro no Bitcoin. Mas, o maior, o 60% restante de todo o capital, de todo o dinheiro que tem no mercado de criptomoedas, vai estar nas altcoins. Então, pessoal, a gente tem essa probabilidade da dominância do Bitcoin desabar e menos dinheiro vai entrar no Bitcoin. Não estou dizendo aqui que vai parar de entrar dinheiro no Bitcoin. Se parar de entrar dinheiro no Bitcoin, daí ele vai cair. O preço dele vai cair. Mas, não é isso que está anunciando o gráfico do mercado. O Bitcoin é um banco descentralizado, ele funciona e as pessoas vão continuar utilizando ele, apesar disso aqui. Apesar dessas taxas absurdas aqui. de 15,77 dólares, ou seja, 100 reais arredondados aí, você quer comprar uma coisa, você quer pagar uma camisa de 100 reais com Bitcoin. É 100 reais mais 100 reais da taxa. E demora 40 minutos para confirmar a transação. Ou seja, é um banco descentralizado para você guardar valores e transferir valores grandes. Para valores pequenos ele não funciona, o Dash funciona porque a taxa é barata e é rápido, e a Nano também funciona porque a taxa não tem taxa e é questão de segundos, menos de um segundo. Está com problema de spam na rede da Nano? Sim. Mas está resolvendo aos poucos. A Nano tende a superar isso. portanto a gente tem que considerar que ele funciona o Bitcoin, ele funciona como banco descentralizado, mas existem tecnologias melhores. O milionário, bilionário, que tem condições de pagar 100 reais em uma camisa e pagar 100 reais de taxa para transacionar, ele não é trouxa de ficar pagando 100 reais de taxa com Bitcoin, 100 reais para pagar um valor pequeno. Agora, para ele transferir valores de milhões e pagar somente 100 reais, 150 reais, até 200 reais, que seria o mesmo que o banco, mas estando fora dos bancos, tendo segurança para transferir, tendo custódia dos valores, não tendo interferência governamental para garantir a integridade das operações sem interferência governamental, sem bloqueio de conta, etc. Então, o Bitcoin vale a pena para grandes valores, para transferir grandes valores, para comprar coisas caras, um carro, para comprar uma casa, tudo bem pagar essa taxa. Mas para valores pequenos não funciona. E as pessoas não vivem sem comprar coisas baratas, sem comprar camiseta barata de 100 reais, sem comprar comida barata de 20 reais. Imagina você pagar num prato de comida 20 reais e ter que pagar 100 reais de taxa. Mesmo um bilionário não é trouxa, ele não é trouxa de fazer uma coisa dessa. Então, esse é o problema do Bitcoin. Ele funciona como banco descentralizado para transferências de valores vultuosos grandes. Então, para você ter essa utilidade, o Bitcoin serve. Mas para pagamentos, para transferência de valores pequenos, o Dash, a Nano e outras criptomoedas atendem esse requisito, e o Bitcoin não. Então, as pessoas, uma hora vai acordar, a maior parte do dinheiro vai para as altcoins, e a dominância do Bitcoin vai reduzir drasticamente, por conta disso. É um movimento que os participantes do mercado tendem a fazer, por essas razões que eu estou explicando. Então, eu como profissional, me antecipo aos movimentos do mercado, e me posiciono em altcoins e tokens, das quais vai receber dinheiro desse pessoal. que vai, a ficha vai cair, as pessoas vão começar a investir mais nesses altcoins e tokens. Outra coisa que tem que ficar bem alarmada aqui, e é verídico. Para você ganhar 10 mil por cento no Bitcoin, você precisa que o Bitcoin vá valer, se você comprar o Bitcoin agora por 60 mil, o Bitcoin precisa valer 6 milhões cada Bitcoin. Isso requer mais de 100 trilhões injetados no Bitcoin. Então, é mais do que a metade de todo o dinheiro do mundo, que é cerca de 200 trilhões a 170 trilhões. Algumas fontes variam. Então, é muito dinheiro para entrar no Bitcoin para ele valer isso. Fora a desvantagem tecnológica que ele tem em relação a várias criptomoedas e tokens, principalmente contra o Dash e contra a Nano. Então, as pessoas vão perceber isso e vão pensar o seguinte, olha, eu vou investir no Dash, eu vou investir na Monero, eu vou investir no Ethereum, sei lá, porque eu tenho muito mais chance de ganhar nessas criptomoedas e tokens do que no Bitcoin. E ninguém analisa esse custo-benefício. Não analisam porque não tem conhecimento fundamentalista de como os participantes do mercado vão pensar futuramente. Então, a gente consegue calcular a movimentação desses participantes do mercado para tomar essa atitude de começar a usar a maioria do seu dinheiro para comprar altcoins e tokens. E quem tem Bitcoin, também vai começar a largar seus Bitcoins para comprar altcoins e tokens. Pelo menos um pouco. Por exemplo, o cara tem 100 mil em Bitcoin, ele vai vender uns 30 mil para comprar altcoins. Então, a dominância do Bitcoin tende a cair mais, o preço dele tende a parar de subir depois dos 100 mil, 150 mil, que já vai ficar bem viável. Quanto mais o Bitcoin valer, mais difícil ele valer mais, porque requer muito mais dinheiro. As pessoas não entendem isso. Então, os sinais de compra que eu passei no Bitcoin foi em 4 mil, aqui no canal, nas minhas redes sociais, se inscreva no Telegram, Facebook, Twitter, você teria recebido esses sinais. Eu vou continuar passando sinais de hold para o Bitcoin, mas eu vou avisar, você vai ganhar pouco. Quem investir em altcoins e tokens vai ficar de 100 a 300 a 500 vezes mais ricos de quem está investindo no Bitcoin agora por 60k. O custo-benefício para investir no Bitcoin era bom nos 4 mil, até 10 mil. Passou o tempo, gente. A Nano ainda dá tempo, porque ela pode receber 200 bilhões de market cap até 1 trilhão. 1 dólar seria o custo-benefício melhor, o melhor preço, mas comprando por 10 dólares, até 20 dólares a Nano, você tem chance de lucratividade significativa, sim, porque ela tende a receber 200 bilhões de market cap no mínimo até 2027. Dentro de 10 anos que eu calculo, vai haver uma grande injeção de market cap. E a Nano, 200 bilhões de market cap para um mercado que pode chegar a 4.5 trilhões, tem espaço para a Nano, porque ela é competitiva em relação ao Bitcoin, apesar do ataque spammer que a Nano recebeu. Então, para comprar para o longo prazo, Nano e Dash, é viável, mas o ideal seria ter comprado bem antes. Comprar agora, o ideal seria aguardar o Bitcoin dar aquele sinal de continuação de tendência. Eu avisarei das minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Telegram, se inscrevam lá, tem os links na descrição. Quando der esse sinal, você pode estar comprando uma quantidade maior de Dash. Se quiser comprar agora, pode também, mas compraria uma quantidade menor. A hora de comprar bastante foi nesse fundo do poço aqui, do qual eu recomendei, mas ninguém acredita, porque as pessoas querem comprar as coisas, né, quando está tudo subindo, quando está tudo subindo, quando está todo mundo falando, que as pessoas acreditam, né. Quando está no fundo do poço, quando a Nano estava a 50 centavos, 70 centavos, todo mundo dizia que eu era louco, né. Mas quem comprou por 70 centavos está ganhando quase 1000% hoje na Nano. Então é assim mesmo, Nano é a mesma coisa, a mesma coisa que eu falei para o Dash e para a Nano, o ideal era ter comprado antes, o ideal é aguardar o Bitcoin confirmar aquele padrão lá de continuação para você comprar uma quantidade grande de Nano. Outro detalhe, né, que a gente tem que considerar é que é o seguinte, quando a dominância do Bitcoin chegasse 40%, 30%, daí, meu amigo, acabou, não vou precisar mais olhar para o Bitcoin, se o Bitcoin vai corrigir forte, dane-se, o que importa é a psicologia e as projeções que estão ali apresentadas em um certo criptoativo ou token, certo? Então a gente não vai precisar mais se preocupar com esse problema, né? Então é isso, pessoal, vamos aqui partir, então, para o mercado de câmbio. Lembrando, pessoal, a gente tem uma crise sanitária aqui em andamento, crise sanitária grave a nível mundial. O que fará, de fato, as criptomoedas bombarem para 4,5 trilhões, está no meu relatório, tem um link aqui na descrição, é crise financeira. Nós precisamos de uma crise financeira que arrebente o mundo inteiro para que as criptomoedas se tornem a solução financeira para muitos, para alguns, né? Para muitos, né? Então, o mercado vai crescer com a crise financeira assolando o sistema financeiro tradicional. temos o C-vírus, que arrebentou o mundo, temos a vacina, mas mesmo com a vacina para vacinar o mundo inteiro vai ser difícil. Tem variantes aí do vírus, a gente não sabe se vai surgir variantes ainda mais poderosas que vão neutralizar o efeito da vacina, não estou afirmando que isso vai acontecer, mas eu acredito que uma vacina que neutralize definitivamente o vírus, como acontece para muitas doenças, né? Que demorou 5, 10 anos para criar uma vacina, né? Então, acredito que essa crise sanitária pode ser resolvida bem mesmo, definitivamente, dentro de 5 anos. Nós temos medidas que ajudam, mas... Não, então a gente tem 5 anos de crise financeira pela frente por efeito do vírus, porque requer para conter o vírus, porque ele tem um potencial de contaminação absurda, então ele colapsa o sistema de saúde. Então, por conseguinte, é necessário ter o lockdown. O lockdown quebra a empresa, meu amigo. A empresa ficou parada tendo custo, pagando custo, pagando custo, pagando funcionário. Ela vai quebrar, vai demitir, vai quebrar e acabou. Aqui no Brasil, parece que de fábrica de automóveis, muitas aí, umas 59, parece que 29 está fechada, algo desse tipo. Por quê? Tem que ter o... Para conter o vírus, tem que parar. Tem jeito, porque ele tem um índice de contaminação absurdo. Então, a gente tem uma crise financeira que provavelmente vai durar, porque o vírus tende a assolar mais o mundo por mais tempo e vai gerar mais crises financeiras. Com crises financeiras, o que acontece? Você tem aí as pessoas tendo as suas moedas nacionais arruinadas. As pessoas, ao querer trocar essas moedas, elas serão impedidas pelo governo. Os bancos vão bloquear as contas, vão impedir as transações, daí as pessoas vão para as criptomoedas porque é descentralizado e o governo não tem controle. Então, com relação ao dólar americano, ele tende a evoluir definitivamente. Ele tende a evoluir definitivamente. A gente tem o euro aqui desvalorizando em relação ao dólar americano, está em tendência de baixa. No grupo secreto de sinais, foi passado um sinal de short trading, estamos aqui posicionados, ganhando com a queda do euro, e o dólar americano ainda não está acima de todas as moedas fiat do mundo. Mas ele passou um tempo abaixo da maioria das moedas fiat do mundo. Então, foi detectado que existe uma tendência de alta em relação a euro, liber britânica, em relação ao dólar americano. E o dólar americano pode perder a sua hegemonia monetária a nível global. Só que isso está mudando. Então, como eu falo para vocês, o mercado muda. Se eu projetei que o euro ia ser o melhor, que a liber britânica ia ser o melhor, mudou, eu me adapto a essa mudança, porque eu tenho posicionado em liber britânica, dólar e euro, eu vou para o dólar americano e continuo na tendência de alta no dólar americano e assim eu me protejo. Ou seja, ganha-se dinheiro no mercado aquele que tem capacidade para se adaptar magistralmente às mudanças do mercado. É assim que se ganha dinheiro no mercado financeiro. Não é explicar, não é saber o porquê, como que o mercado funciona, teorias, o que importa é a sua adaptação, capacidade de adaptação rápida em relação às mudanças do mercado da maneira correta para lucrar. Então, se eu falei que o Bitcoin vai para 100 mil, se eu falei que a NANO vai para 800 dólares, por exemplo, isso pode mudar. E eu me adapto vendo as NAMs e compro outra coisa e bombo em lucros em 10, 20 mil por cento e outras coisas. Porque eu tenho essa capacidade rápida de me antecipar aos movimentos do mercado, me adaptando às mudanças do mercado ou se mudou ao mercado, no momento da mudança eu tomo a decisão certa, tenho prejuízos pequenos ou evito prejuízos ou tenho lucros me posicionando em outras coisas por razão dessa adaptação que eu fiz. Certo? Então, o dólar americano está forte para quem tem real, pessoal, não fique exposto 100% em real. compre em DAI, stablecoin lastreada em dólar americano que é um banco descentralizado como o Bitcoin e que você tem total controle dos seus fundos, custódia dos seus fundos em dólar. E quando você quiser comprar alguma coisa no Brasil, usar sua reserva de emergência em DAI você troca por Bitcoin ou outra criptomoeda e ou para o próprio DAI ou envia os seus DAIs para uma exchange aqui no Brasil que trabalhe com DAI e vende, pronto. Ou para um P2P e você tem aí os seus reais onde mesmo com a inflação você consegue tirar a inflação de letra porque o seu patrimônio está em dólar. Então, 50% de todo o seu dinheiro tem que estar em DAI. Fora dos bancos. Saiam fora dos bancos. O ouro, né? O ouro, infelizmente, pessoal, é uma situação crítica porque, como eu sempre falo, não tem como você saber o que é ouro, não tem como você investigar se é ouro mesmo. Se você compra contratos de ouro, a custódia não é sua. Então, é um produto bom, mas a gente tem que ter um DAI, uma espécie de DAI para ouro, uma stablecoin descentralizada lastreada em ouro. Daí compensaria comprar o ouro para quem é esperto, porque é algo descentralizado que tem o mesmo valor que o ouro real. Mas quando você vai comprar os produtos tradicionais, você corre grande risco. Eu não tenho coragem de comprar nenhum produto relacionado a ouro. porque, a não ser que seja para fazer trade com o contrato CFDs de ouro. Então, o ouro está aí ainda em tendência de alta e ainda tende a fazer uma próxima onda de alta. Ele está aqui corrigindo, ele pode se estabilizar por aqui e bombar. Então, para comprar ouro para longo prazo nessa região, é um pouco viável, ainda é viável, mas o ideal seria aqui, que foi o sinal que eu acionei em 2019, março de 2019, no ouro. Vamos agora partir rapidamente para a Bolsa de Valores. 25 minutos e 40, e Dow Jones e Bovespa. Então, primeiro Dow Jones, já foi falado aqui no comecinho também do vídeo ali, pegando um gancho. Dow Jones, ele fez o padrão de continuação, então ele estava anunciando que faria o ABC corretivo, o ABC apocalíptico, que poderia, por sua vez, desencadear uma tendência de baixo, então, com base nessa probabilidade, eu fico de fora, eu não opero. Mas ele neutralizou esse padrão fazendo esse novo topo, nosso indicador de força, indicando pressão comprador extrema para continuar a fazer topos de fundos ascendentes. Então, Dow Jones tende a continuar a subir. A Bolsa brasileira, o Ibovespa, ele está aqui com probabilidade também de fazer a onda de alta. Ele deu o sinal Eagle aqui, fez a onda 1, a terceira onda e tende a fazer a terceira onda, perdão, aqui. Então, a probabilidade do fractal da morte, como aconteceu no Bitcoin, eu anunciei que deu lá o sinal Eagle no Bitcoin no semanal, vocês lembram? Ele fez as três ondas e a partir da terceira, eu consigo calcular se haverá a quarta, etc. Então, é isso que eu vou estar fazendo no Ibovespa. Então, há chances de fazer a terceira. Traders podem se posicionar comprado aqui. No mini índice aqui para 60 minutos, para 4 horas, dá para você surfar em tendência de alta, porque na tentativa desse teste de topo, o trader de 4 horas, o trader de gráfico de 1 hora, pode estar lucrando em grandes tendências de alta que tendem a se formar, por influência também aqui da probabilidade desse fractal da morte de fazer essa terceira onda, tá certo? Então, é isso pessoal, vamos aqui partir para a aula de psicologia do trader, espera aí. Estamos aqui nos 27 minutos e 30, vamos terminar isso aí logo dentro do tempo, porque já estamos estourando o tempo. uma reflexão que a gente tem que ter aqui pessoal é o seguinte, o Ed Seicota, ele fala para a gente analisar o seguinte, tentar compreender os mercados é um pouco fútil, por quê? De fato, não adianta você entender como que o mercado é... saber o porquê que o mercado, claro que saber o porquê, saber os motivos da provável movimentação do mercado, sim, é viável, mas o mercado, de fato, ele não é lógico. Então, o que o Ed Seicota está nos anunciando aqui, é o seguinte, uma fórmula matemática tem uma lógica de funcionamento, um ensinamento filosófico tem uma lógica por trás desse ensinamento filosófico, o mercado, ele é ilógico. Geralmente, a forma correta de conseguir lucrar no mercado, a forma correta de conseguir ser bem sucedido no mercado, é fazendo coisas totalmente lógicas. Exemplo, nano de 30 dólares, nano de 30 dólares, todo mundo falando da nano, e eu dizendo totalmente o contrário, está subindo, está sobrecomprado, o Bitcoin tende a corrigir, o Bitcoin como tem 80, 75% de dominância, ele vai derrubar todas as altcoins, na proporção provável que o Bitcoin iria cair, até lá os 8k que eu tinha calculado, depois os 3k, a nano também poderia chegar a 1 dólar, e a nano chegou a 1 dólar, mas é algo que tem valor intrínseco, está no fundo do poço, ninguém liga, eu estou comprando nesse fundo do poço, nesse cemitério, nesse cemitério ali de psicológico, digamos assim, cemitério psicológico onde está todo mundo pessimista, ali é a hora de entrar, o Warren Buffett faz isso, o Paul Tudor Jones faz isso, então, foi comprado lá no fundo do poço, ou seja, isso é, tentar entender isso é difícil, porque é totalmente lógico, mas daí quando você analisa os fundamentos, você percebe que a forma correta de operar é comprando no fundo do poço, então, não há lógica para operar e ser bem sucedido no mercado, pelo contrário, a forma como você ganha no mercado e lucra, é sendo ilógico e indo contra a sua natureza lógica de agir, nós temos uma forma natural de agir logicamente para tudo, só que para ganhar dinheiro no mercado você tem que ser ilógico, você tem que agir ilogicamente, aparentemente ilogicamente, mas tem razões fundamentadas para agir dessa forma e tomar decisões dessa forma, e por isso que a maioria das pessoas não conseguem operar, não conseguem comprar no fundo do poço, né, se o Dash chegar, eu acredito que vai chegar a 10 mil, 20 mil dólares, você vai ver um monte de youtuber que só falam de bitcoin começando a falar do Dash só depois que ele atingir aquele valor absurdo ou o Ethereum se o Ethereum chegar a 10 mil dólares vai estar todo mundo mandando comprar o Ethereum sendo que era para ter comprado por 100 dólares, 200 dólares quando estava tudo no fundo do poço e o bitcoin subia e o Ethereum lá naquele fundão lá naquele cemitério né então é difícil são 14 anos que eu tenho de experiência no mercado tenho uma capacidade emocional absurda e para você ter isso também vai levar 10 anos, 15 anos por isso que muita gente no meu grupo secreto dos sinais o cara não ganha porque ele é indisciplinado por conta dessa ilógica ação ilógica que ele tem que fazer ele não consegue porque a natureza de ação de tomada de decisões dele está baseado na lógica e no mercado é totalmente lógico então é um inferno para você ganhar dinheiro no mercado então fica aqui o meu recado quer fazer o meu curso quer entrar para o meu grupo secreto dos sinais links na descrição muito obrigado compartilhem o vídeo se inscrevam no canal se inscrevam no canal e não conseguem se inscrevam no canal